A palavra de vida eterna do Evangelho de São Marcos capítulo 11 versículos 11 a 26 Tendo sido aclamado pela multidão, Jesus entrou no templo em Jerusalém e observou tudo Mas como já era tarde, saiu para Betânia com os doze No dia seguinte, quando saíam de Betânia, Jesus teve fome De longe ele viu uma figueira coberta de folhas e foi até lá ver se encontrava algum fruto Quando chegou perto Encontrou somente folhas, pois não era tempo de figos Então Jesus disse a figueira Que ninguém mais coma de seus frutos Os discípulos escutaram o que ele disse Chegaram a Jerusalém Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que vendiam E os que compravam no templo Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos vendedores de pombas Ele não deixava ninguém carregar nada através do templo Ensinava o povo dizendo Não está escrito, minha casa será chamada casa de oração para todos os povos No entanto, vós fizeste dela uma toca de ladrões Os sumos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso E começaram a procurar uma maneira de o matar Mas tinham medo de Jesus Porque a multidão estava maravilhada com o ensinamento dele Ao entardecer Jesus e os discípulos saíram da cidade Na manhã seguinte Quando passavam Jesus e os discípulos viram que a figueira Tinha secado até a raiz Pedro lembrou-se e disse a Jesus Olha mestre A figueira que amaldiçoaste secou Jesus lhes disse Tende fé em Deus em verdade E vos digo Se alguém disser a esta montanha Levanta-te e atira-te no mar E não duvidar no seu coração Mas acreditar Que isso vai acontecer Assim acontecerá Por isso vos digo Tudo o que pedirdes na oração Acreditai que já o recebestes E assim será Quando estiverdes rezando Perdoai tudo o que tiverdes contra alguém Para que o vosso Pai que está nos céus Também perdoe os vossos pecados Caríssimo irmão Caríssima irmã Quem é a verdadeira figueira Que está seca Que não produz frutos É aquela figueira Aquele povo que Jesus encontrou no templo É como a dizer Não conseguem mais ter frutos novos e bonitos É necessário chegar a um tempo diferente Um tempo novo Esse tempo novo Pode ser expresso com A força da fé E a nossa fé cristã É a fé em Jesus Cristo Senhor de nossas vidas A fé que nos faz Ter a coragem de Buscar coisas ousadas Não se trata de querer Fazer Mover uma árvore Para lá e para cá Porque a força da palavra de Jesus É provocante Para nós aprendermos Que existem coisas A serem movidas Muito mais importantes Do que Uma árvore Uma mesa Ou uma cadeira Deus nos ajude A entrar Nesse ambiente Da nossa fé A ser professada É a palavra de vida eterna Amém 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 Amém